A presidência chama o deputado Gustavo Santana para, nas funções, segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da vigésima sétima reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, em 10 de abril de 2019. A presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 11 horas e 1 minuto, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Agostinho Patrus, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira, senhor Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Siqueira, o deputado Betão, o deputado Betinho Pinto Coelho, o deputado Bosco, Braulio Bars, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho do Cintrocel, Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila e Oltons. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, momento em que fazem uso da palavra para discuti-la. Os deputados Braulio Bars, Vigílio Guimarães, Glaicon Franco, não havendo retificação a ser feita e a ata aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário, a DOC, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto à presidência passar a receber as proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados propósito de emenda constitucional número 28-2019, os projetos de lei número 609, 611, 614, 626 a 632 e 635 barra 2019. Os requerimentos números 733 a 738, 740 a 742, 744 a 751 barra 2009. Os requerimentos ordinários número 204, 347, 352, 355 e 356, 2019. E comunicações das comissões de minas e energia, de agropecuária, de administração pública, de esporte, de transporte, de desenvolvimento econômico, de assuntos municipais e de educação, de fiscalização financeira, de segurança pública. Os deputados Sávio Souza Cruz, Glaicon Franco, professor Irineu, Cássio Soares, Gustavo Valadares, proferem discurso. Os deputados Carlos Pimenta, Guilherme da Cunha, delegado Eli Grilo, doutor Jean Freire, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase. Momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, requerimento número 749, barra 2019, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de minas e energia, agropecuária, de administração pública, de esporte, de transporte, desenvolvimento econômico, assuntos municipais de educação, de fiscalização financeira, segurança pública. E pelos deputados, professores, Neu, este comunicado, sua renúncia à vaga de membro efetivo na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cássio Soares informando que o Bloco Liberdade e Progresso abre mão em favor do Bloco Sol Minas Gerais, de uma vaga de membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Gustavo Valadares. Indicando o deputado Betinho Pinto Coelho como membro suplente na vaga do deputado Fábio Avelar de Oliveira, indicando o deputado Fábio Avelar de Oliveira como membro efetivo na vaga do deputado professor Irineu, na referida comissão. E defere, cada uma por sua vez, os requerimentos ordinários 348, 349, 351, 352, 204 e 347, barra 2019. Após questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, a presidência verifica de plena a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra-se a reunião. Convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se à reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra o primeiro secretário, o deputado Carlos Henrique, para proceder à leitura de correspondência. Ofício número 7, 2019, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a prestação de contas desse órgão relativa ao exercício de 2018. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Senhor presidente, senhores deputados, uma boa tarde a todos, todos que nos acompanham pela TV Assembleia. O que me traz aqui hoje, no grande expediente, são duas coisas. Primeiro, presidente, queria dizer que eu abri mão da Comissão de Desenvolvimento Econômico em função da minha nomeação como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. Acho essa comissão extremamente importante. Tinha pedido ao presidente realmente que participasse dela, mas uma vez que o presidente desmembrou e criou a Comissão de Gastronomia e Turismo, me pediram para que a gente pudesse abrir mão, porque eu já estou em mais duas comissões. Para o deputado Fábio Avelar, que é de uma cidade também muito importante, que é Nova Serrana, que é o polo da indústria calçadista. Então, tenho certeza que ele fará um grande trabalho à frente desta comissão e também não vai esquecer das demais cidades de Minas Gerais. A outra coisa que me traz aqui é sobre esse grande debate que a gente vem tendo essa semana em relação à questão da escola de tempo integral. Também não poderia, enquanto professor representante de uma parcela da educação, não poderia jamais deixar de me manifestar nesse plenário, em função do que o governo está pensando em fazer, que é a redução do número de estudantes de escola de tempo integral. Passei toda a minha vida, enquanto professor, enquanto diretor de escola, enquanto vereador em contagem, defendendo duas bandeiras da educação. Uma delas é a escola de tempo integral e a outra é a escola profissionalizante. Não vejo outro caminho para a gente sair dessa crise educacional se nós não colocarmos as nossas crianças na escola. E temos que colocar a criança na escola o dia todo. Nada justifica você fechar escola de tempo integral. Nada. Falta de dinheiro, falta de merenda, nada disso explica. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer essa economia em outro segmento. Não na educação e nem muito menos nas questões de saúde e segurança. Então, com toda liberdade que eu tenho de estar aqui hoje, eu quero deixar clara a minha posição em relação a isso. Sou contra, o governo precisa repensar isso, a secretária esteve aqui falando de merenda escolar. A merenda custa R$ 2,14 por dia, por aluno. Isso é muito barato. O EFNDE paga metade, o governo paga só R$ 1,07. Isso é muito pouco para que a gente discuta o fechamento de 111 mil vagas de escola de tempo integral. Então, eu quero que eu apresentando dois requerimentos, um deles sobre esse tema, para que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais possa refletir melhor sobre essa atitude que eles estão tomando de forma impensada, que é deixar essas crianças fora da escola. Então, eu não tenho... Tinha discutido com o governo no final do ano passado, até mesmo antes de tomar posse, e logo depois também, numa reunião de bancada, que a nossa proposta era exatamente esta. Que a gente pudesse estar ampliando essas escolas, para que as nossas crianças realmente estivessem fora desse sistema que envolve todas as crianças do nosso Brasil hoje, sobretudo de Minas Gerais e das regiões mais vulneráveis, que é a droga, que é a prostituição infantil, que é uma série de coisas. Então, olha, eu tenho convicção que criança foi feita... Criança no Brasil tem que ser amada e protegida. Não dá para a gente abandonar nossas crianças da forma que o governo Zema está propondo fazer com esse fechamento dessas crianças. Estive visitando algumas escolas no Estado e, sobretudo, em Contagem. O desespero dos pais, o desespero dos professores, das direções de escola é tão grande em relação a isto que, olha, a gente nem consegue imaginar saber que a criança não vai ter para onde ir mais. são duas coisas, duas medidas muito complexas, muito difíceis de ser tomada, que esse governo está fazendo. Que é isso aí e também a questão de tirar os vigias das escolas. As escolas estão apavoradas, gente. As escolas estão preocupadas com a questão da segurança. Conversei com o comandante da polícia militar. Ele me disse que o contrato era muito caro. Posso até entender que o contrato é caro. Mas precisamos de arrumar uma alternativa. Não dá para simplesmente tirar 600 pessoas das escolas e deixar as nossas unidades escolares simplesmente abandonadas, para que os vândalos possam chegar lá e levar o que quiser na maior facilidade. Porque não tem alvo mais fácil para ser assaltado e roubado do que uma escola pública. Não tem nada e ninguém de noite. É só pular aqueles muros ali e acabou. Então, a gente não dá para poder conviver com essa situação. Não dá para aceitar essa situação. Eu acredito que a gente precisa, a Assembleia precisa realmente fazer um debate aqui muito sério sobre esses dois temas, que é a questão da segurança e a questão da redução do número de vagas nas nossas unidades de ensino, número de vagas de educação infantil. Cedo a parte, a nossa colega deputada Leninha. Obrigada, professor Irineu. Uma boa tarde aos colegas, à mesa, os que nos acompanham pela TV. Acho que o senhor tocou nos dois pontos muito importantes para todos nós, inclusive nos causando espanto uma decisão desse governo, de incidir negativamente sobre uma política tão importante como a educação, já que o lema desse governo na campanha eleitoral é de que ele teria como prioridade a educação. Me admira saber que, no momento em que a gente vive uma crise, se o Estado está em crise, imagine a população, imagine aqueles que a criança ou o filho ficava o dia inteiro na escola no tempo integral, e agora, como diz muitos dos meus colegas, esses meninos vão ser levados para as ruas, para ambiente onde, com certeza, terão muitas ameaças dessa sociedade, que é a droga, que são as más companhias, que é a falta de perspectiva. Então, eu gostaria de parabenizar, fala, professor Irineu, o senhor, como um grande conhecedor desse assunto, que é a ideia da educação, não só fala da educação, mas vive a educação, tem toda a trajetória marcada, sabe o que isso significa para a grande população pobre. São as pessoas mais pobres, são as famílias mais pobres, que, com certeza, sofrem com esse tipo de política que vem para desmontar, uma política que vem dando certo, para desmontar uma estrutura onde a lógica dos pais é esse ambiente escolar é um ambiente mais seguro, e aí traz o outro tema, que é a história da segurança. Nós estamos acompanhando há dias a situação dos vigilantes que estão aqui, inclusive pedindo apelo e sensibilidade a essa casa, em função disso que o governo também fez, dispensar a grande quantidade de vigilantes que nós temos, que tínhamos nas escolas. Se a escola, para a gente, era um lugar seguro, e os acontecimentos que a gente acompanhou pelo país afora e pelo mundo, das ameaças que significa não ter alguém ali na portaria para controlar, para vigiar, para acompanhar as crianças e os alunos da escola, é deixando uma condição muito vulnerável. Então, a gente gostaria, inclusive, de fazer um apelo ao governador que reveja essa posição. Nós não podemos querer resolver o problema da crise, tirando dos pobres, tirando da educação, da segurança que é dada, inclusive, pelos vigilantes nessas escolas públicas aí, pelo Estado afora. Então, está de parabéns. Eu creio que essa casa já se pronunciou em outros momentos, e eu creio que sim, que o governador vai rever essa posição e que a gente possa rediscutir, junto com a Secretaria de Estado e Educação, esse projeto que foi tão importante e trouxe frutos muito positivos para a sociedade, que é a escola de tempo integral. Muito obrigado, deputada, pelo complemento da sua fala. E, realmente, eu acho que é exatamente isso. Nós temos que ampliar o atendimento das escolas infantil. Nós não temos, o governador não tem que ficar olhando para trás, se no governo passado tinha merenda, não tinha merenda. Isso, eu acho que não vamos chegar a lugar nenhum com isso. O certo é o seguinte, que hoje, por causa de R$ 117 mil de merenda por mês, vão deixar de oferecer escola integral, porque o discurso da secretária foi esse, R$ 417 mil e 700 mensais, nós vamos deixar de tirar 111 mil crianças da escola de tempo integral. Eu, sinceramente, não estou conseguindo compreender qual que é a dinâmica da economia que o governo está querendo fazer nessa questão da educação. E educação é investimento. Nós não podemos tratar a educação como gasto, como despesa. Nós temos que tratar a educação como investimento. Nós só vamos salvar essa geração se a gente realmente conseguir colocar essas crianças na escola de tempo integral, para daqui 20 anos, 25 anos, a gente ter um novo cidadão brasileiro, um novo cidadão mineiro. Aquele cidadão que realmente passou a sua vida nos bancos das escolas e não teve as outras influências tão ruins que a sociedade e que a gente está sentindo hoje nas escolas, sobretudo as mais vulneráveis. Então, eu quero deixar aqui esse pedido ao nosso governador, à nossa secretária, que ela repense isso, que ela olhe isso com muito cuidado, com muita atenção, antes de tomar essa decisão, que parece que está sendo tomada, mas que isso realmente possa ser repensado. E, da mesma forma, quando a gente vê demitindo esse tanto de gente das UPA, UPA Barro Preto, UPA Sede, UPA Centro de Belo Horizonte, gente, como é que o cidadão mineiro vai fazer? Entendo que tem que fazer economia, mas eu acho que tem alguns setores que são muito importantes para a sociedade. Então, não dá para ser nesse segmento que tem que ser feito o corte. Não vou nem defender a questão que os vigilantes têm que ser daquela empresa A, de B ou de C. O importante é que a escola precisa ter a segurança, que é suposto que tem que ter as pessoas lá para a população ser atendida. Então, é isso, presidente. Eu queria trazer aqui hoje, agradeço pela oportunidade, muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado, professor Irineu. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, a imprensa de hoje estampa a matéria a respeito da posição tomada pelo presidente dessa casa, o nosso companheiro, deputado Agostinho Patrusso, em conversa tida com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a respeito da reestruturação fiscal que se propõe para Minas Gerais. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que, em boa hora, o nosso presidente colocou alguns pingos nos risos. Ele assumiu a responsabilidade que deve ter o Legislativo diante de tão importante questão. E pontuou algumas questões fundamentais, balizou aquilo onde se pode ir e onde não se pode ir. Colocou com clareza os limites que enxerga na questão da privatização da CEMIG, da Copasa, de empresas que significariam, se alienadas, significariam prejuízo para o Estado e mais. Disse que esse assunto fica em suspenso até que se decida, na esfera federal, as questões importantes relativas ao reequilíbrio fiscal também da União, sobretudo na questão previdenciária. Portanto, senhor presidente, quero aqui me dirigir à vossa excelência, dizendo que essa casa devia estar unida com o comando, com a liderança que vossa excelência, em tão boa hora, assumiu para si. A responsabilidade que assumiu, não sendo um deputado de oposição, pelo contrário, foi eleito com amplo apoio de todos, inclusive com um diálogo privilegiado com o governo eleito, como vossa excelência teve, ao longo de todo o tempo, e continua atento. Portanto, ao colocar dessa forma a questão, vossa excelência diz, melhor continuar como está, porque fazer atabalhadamente um programa de reestruturação fiscal, nós já temos o aliminar que funciona, suspendendo o pagamento das dívidas por Minas Gerais, e vamos aguardar para fazer algo mais equilibrado e ajustado. Evidentemente, que a longo prazo, a médio e longo prazo, alguma reestruturação fiscal tem que ser feita. Aliás, o governo passado já tentou fazer uma reestruturação fiscal, fez a divisão da Codemig, com o Codemig, fez algumas medidas duras, que estão vigorando até hoje, fez alguns parcelamentos, alguns diferimentos, tomou medidas, de fato, que buscavam o reequilíbrio fiscal. Buscou a questão da dívida de lei grandia, que o governo passado entendia que esse poderia ser um caminho. Enfim, ele tentou uma reestruturação fiscal, tentou, em alguma medida, conseguiu. O governo atual é herdeiro, inclusive, da liminar, que vigora até hoje, que dá alguma folga, à medida que não há os descontos automáticos, nas parcelas da amortização da dívida de Minas, para com a União. Nesse sentido, nós temos que ter também, a clarividência, de que alguma reestruturação fiscal terá que ser feita. Ninguém pode ser em sã consciência contra isso. Só pode ser contra qualquer reestruturação, qualquer. Não queremos nenhuma. Então, gostaríamos que tudo continuasse como está. Não. Como está, não pode continuar. A questão é saber qual reestruturação fazer, qual caminho trilhar. E isso é que essa Assembleia tem que fazer. Já estive aqui, ocupando essa tribuna, esse microfone, falando sobre a questão previdenciária. Defendi aqui a instituição de uma contribuição previdenciária nova sobre movimentação financeira, que, aliás, eu via outras esferas hoje defendendo também essa ideia com uma líquida talvez muito mais pesada do que eu coloquei aqui naquele momento. Tão menor será a necessidade de cortes e benefícios se nós encontrarmos fontes mais saudáveis e fontes adequadas para o financiamento previdenciário. Esse mostra, essa ideia, essa proposta que coloquei aqui nessa tribuna, mostra que os caminhos para a reestruturação fiscal são vários. Não quer dizer que não deve ser trilhado. Alguém pode pensar de um jeito, cortando os mais pobres, cortando benefícios, outro pode pensar com crescimento econômico, com outro tipo de corte, com outro tipo de financiamento, com novas fontes de financiamento. Enfim, essa casa vai ter que se debruçar sobre esse assunto, porém, a seu devido tempo. Muitas coisas podem ser feitas em relação ao nosso sistema hidrelétrico. Muita coisa pode ser feita. Muitos ativos podem, inclusive, ser alienados. Por que não? Depende se for vantajoso ou não. A privatização da CEMIG é algo que não se encontra, como bem disse o nosso presidente, não se encontra, nem pode se encontrar na hora do dia, nesse momento. Mas muitas outras fórmulas, por que não? Nós temos três usinas vencendo agora o seu prazo de concessão que nós vamos ter que encontrar a solução para ele. O presidente, com certeza, vai pautar esse assunto sobre o seu comando, sobre a sua liderança, para que nós encontremos nesse assunto em lugar de uma perda para Minas Gerais, uma perda para o nosso empresariado, uma perda para o valor da CEMIG, e encontrarmos aí maneiras de ampliar o nosso potencial elétrico de geração de energia, inclusive, com a utilização daquilo que nós temos que é uma riqueza enorme da CEMIG, que são as nossas reservas. São os nossos reservatórios que podem ser ali de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, ser utilizadas para ser depositários ali de geração de energia solar. A água já está ali para ser utilizada na limpeza dos painéis de geração de energia solar. As fontes de transmissão já estão próximas, enfim, nós já temos economias de escala extremamente adequadas adequadas e as empresas mineiras que são consumidoras intensivas, são empresas nossas que não podem ficar na sanha daqueles que, porventura, pagarem o bônus de outorga que seria dado por um leilão que não ficaria nada por Minas Gerais. Portanto, esse é um nicho que pode ser avaliado e deve ser avaliado para preservar o nosso patrimônio hidrelétrico. E, mais uma vez, chama a atenção. isso corresponde a um determinado modelo, a um determinado conjunto de medidas para levar a uma reestruturação fiscal. Quero dizer aqui de uma vez bem clara e sublinhada, a reestruturação fiscal no momento de desequilíbrio grave que nos encontramos há algum tempo, ninguém pode falar que isso não existe, já existiu no governo passado, o governador, o governo anterior fez esforços de buscar algum tipo de ajuste, fez. E, no entanto, ficou muito para esse governo. E, sobretudo, não só para o governo, sobretudo para essa casa, que sem o legislativo nada será feito, como bem assumiu o nosso presidente Agostinho Patruso. Contem conosco, presidente, estamos prontos a colaborar desde que seja um caminho adequado, patriótico, que não seja entreguista para com os direitos da nossa população e do nosso Estado. Com muita alegria ao nosso companheiro Caso Pinto. Eu quero primeiro cumprimentá-lo, Virgílio, pela sua postura consciente. o senhor usa com propriedade esse microfone para expor esse problema sério que nós estamos vivendo aqui e, na realidade, é muito mais sério do que a gente pensa. O Estado está passando por umas dificuldades terríveis e eu vejo de que é preciso encontrar um consenso entre o Poder Executivo com as suas propostas e essa casa. Nós não podemos também tampar o sol com a peneira e achar que está tudo bem, que é um preciosismo do governador querer dispor de bens como a Semig contra a própria Copasa, mesmo porque para poder privatizar qualquer estatal desta, o Estado teria que promover um referendo. A população tem que se manifestar. Não adianta bastar ah, eu quero, eu vou mandar para a Assembleia. Não é assim que funciona. Está na nossa Constituição. Nós teríamos que mudar primeiro a Constituição para depois dispor de um bem dessa natureza. Mas eu entendo de que nós temos que encontrar soluções em comum, desprovido de qualquer tipo de sentimento como a Vossa Excelência está fazendo aqui hoje e isso para nós é uma lição. O senhor nos passa uma lição de que é necessário que a gente se despoje de qualquer pretensão, de qualquer vaidade, de qualquer posição radical, político-partidária para a gente poder falar um pouco em torno de Minas Gerais. Eu estive ontem na Secretaria de Saúde acompanhando a deputada Laura e acompanhando também o Tramonte numa reunião muito importante, muito proveitosa com o secretário e eu saí dali com dois sentimentos. Primeiro, com o sentimento de desespero, tal é a situação de saúde pública de Minas Gerais. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado, tive problema até para dormir à noite pensando o que poder fazer. E o outro sentimento que eu saí foi de saber que à frente da Secretaria de Saúde, há tempo que eu não via isso, eu encontrei uma pessoa simples, humilde e disposta a promover modificações profundas na estrutura de saúde do nosso Estado. Se você pega a rede FEMIC, está uma rede envelhecida, sucateada, precisando cada vez mais de dinheiro e não tem esse dinheiro. Se você vai na questão do SUS, da gestão da Secretaria de Saúde, é uma dívida impagável de 7 bilhões, tem que ter muito dinheiro para pagar essa dívida e hoje cedo nós tivemos uma audiência do Ipseng. Olha, Virgílio, eu fiquei assustado com o que eu vi com o Ipseng. não tem gestão, o Ipseng não tem autonomia, o Ipseng não tem dinheiro, os recursos que são descontados da folha de pagamento caem no caixa único do Estado, nós temos que acabar com essa sangria. O Ipseng hoje é responsável por um milhão de servidores aqui de Minas Gerais e a gente está vendo aí o servidor sendo humilhado, o Hospital Israel Pinheiro precisando de socorro, na rede de todas as cidades de Minas Gerais, os hospitais encerraram o atendimento ao servidor do Ipseng, humilhando o servidor do Ipseng. Então, dentro desse pensamento dá para a gente conversar, dá para a gente poder chegar a um acordo e o governo tem que entender de que se não parar, se não procurar o parlamento, se não se dispor ao diálogo, ele não vai andar e a Assembleia não vai poder ajudar. Parabéns. Muito obrigado, deputado. exatamente esse tipo de surpresa, entre aspas, pode ter, de não ter recurso para questões essenciais, que são decorrências naturais de um desequilíbrio fiscal. Eu já falei em uma ocasião aqui, inclusive nessa tribuna, que algumas questões elas independem da nossa vontade. Uma delas é o ajuste fiscal. Questão previdenciária, quando ela é também no sistema de repartição, ela implica muitas vezes em ter ajustes, em ter modificações. Quero saber quais elas, quais são. Solução tem que ter alguma. Qual será a solução? Em que rumo? Beneficiando quem? Cortando aonde? Estimulando o crescimento como? Porque o melhor ajuste é através do crescimento. O crescimento econômico, o crescimento da sua arrecadação. Mas tem que saber como. Não é como esconder da questão. Eu disse aqui, vou até repetir para quem ouviu, é um pouco como nós mineiros vamos para a praia, gostando de estender ali uma esteira naquela parte mais macia ali, mais molhadinha, mais fresquinha da praia, é ótimo para ficar. Mas quando a maré começa a subir, daí a pouco uma onda pega no nosso pé, alcança a toalha que está do lado, você tem que tomar uma atitude. A inércia é uma atitude. só que as condições externas impõem mudanças. Se você não faz nada, a água vai te cobrir, você deixa de estar tomando seu banho de sol e vai ficar mergulhado na água. Então as condições exteriores impõem alguma atitude. Eu vou para casa, fico nesse lugar, vou nadar até algum lugar, não sei. A mesma coisa é o ajuste fiscal. Tem que ser feito. Se tem algum viés ideológico, que tenha, pode ter. na solução do problema. Para onde apontar? Que solução propor? É isso que eu insisto em dizer. E mais, eu digo aqui, senhor presidente Cristiano, mas senhor presidente também Augustinho Patrus, mesmo com a legislação federal que aí está, nós não somos obrigados a cumprir, a observá-la, cumprir não, a observá-la como alguns pensam. Lá não está escrito que tem que vender a Semig. Lá não está escrito que tem que privatizar a Copasa. Lá tem que estar dito que tem que levar em conta alguns ativos e alguns modelos que sem, mas não dizem que são todos. Não dizem que são todos. E dizem que tem que ser negociado com o governo federal. nós não podemos abrir mão nunca de algumas questões básicas da estrutura, da nossa autonomia, da nossa soberania, da vontade popular, que são as empresas estratégicas que são do nosso Estado. Mas soluções têm que ser buscadas e aí me coloco também, como o deputado Carlos Pimenta, a disposição para fazer um diálogo maior, um diálogo que não seja subalterno, nem ao governo federal, nem em posições externas de qualquer tipo, mas que busque soluções efetivas e realistas para o trágico problema de Minas e que permita que nós voltemos a crescer de uma maneira sustentável e duradoura. Muito obrigado. Obrigado, deputado Virgílio. Presidência registra a presença dos alunos de Direito da Faculdade Arnaldo, cumprimenta e dá as boas-vindas a todas e a todos. Sinta-se em casa. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, deputado Betão. Também na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Na sequência, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, deputadas, deputados. Boa tarde, a população presente. Pessoal de Direito. Estamos juntos. Queria começar a minha fala de hoje. Hoje teve audiência pública para tratar sobre Ipseng. Deixei essa proposta para poder, uma resolução para a gente poder assustar o decreto do antigo ex-governador Alberto Pinto Coelho, que na época era até o Anastasia, só que o Anastasia estava em campanha para, se não me engano, para o Senado e ele assumiu e fez esse decreto que era porque o dinheiro que caiu no caixa do Ipseng caiu no caixa único do Estado. Dinheiro que é de contribuição achar que dinheiro de contribuição é tributo. Então está tudo errado. O que é de César é de César. E eu peço aqui às comissões que olhem com carinho essa resolução para a gente colocar em votação aqui. Porque tem jeito, não é Carlos? Porque teve a revogação dos municípios, tem jeito de revogar isso também. É só querer. Eu acho que um recado que a gente dá para a sociedade, dá para os servidores, dá para o próprio governador é isso aqui. Teve alguém perguntando para mim, até o Elie Grillo falou comigo, Cleitinha, você é base, você vai defender isso, defender aquilo. Eu defendo o que é certo, defendo o que tem que ser feito. Eu não vou ser base burra e muito menos base puxa saco. Tem que ser base inteligente. O que é do povo é do povo. Então eu estou aqui para defender o povo. Então a gente tem que ser justo. Agora eu queria falar uma coisa que é importante. É porque está assim, aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, fiscal, recuperação fiscal não pode. Então o que é que pode? Qual que é a solução? Traz a solução, gente. Porque o básico, a Copasa é básico, vai em qualquer cidade do município de Minas Gerais e pergunta se alguém está satisfeito com a Copasa. Mas faz uma enquete, uma propaganda, se alguém está satisfeito com a Copasa. Que básico é esse que não dá básico para a população? A população está revoltada. eu recebo nos meus gabinetes é quase três, quatro vereadores por dia para criticar a Copasa. Por quê? Porque a população vai em cima dos vereadores, os vereadores vêm aqui. Então eu quero entender o que é que essa Copasa faz de bom aqui em Minas Gerais, que não pode privatizar ela. Outra coisa, a dona Semig, o que aconteceu na dona Semig hoje? Polícia Federal estava lá na dona Semig. E vamos entender uma coisa, é só 18% que o Estado arrecada do lucro da Semig. quer dizer, a bronca fica com o Estado, as coisas ruins fica com o Estado, o lucro fica com os acionistas. Então assim, gente, o que tem que fazer então? Vim aqui apontar, é necessário, precisa fazer, é igual a empresa. A empresa lá do meu pai está quebrada, destruiu a empresa. Aí alguém pega e vai comprar ela. Aí vai comprar ela e vai deixar do jeito que está? Não tem jeito, não tem que mexer, tem que fazer alguma coisa. Só que tem certas coisas que não vai mexer, é igual a questão da escola integral. O básico não pode mexer no básico, isso é básico, não tem como mexer. Quer dizer, na educação você tem que investir, você tem que colocar mais escolas integrais no Estado. Isso aí não tem que mexer não, a gente tem que ser justo. Mas tem que ser feito alguma coisa necessitada que tem. E esses que estão apontando o dedo, sabem que foi no governo passado e no retrasado que deixou o governo desse jeito aqui, que está fazendo inocentes pagar pelos pecadores. Hoje tem inocentes pagando pelos pecadores, pecadores do passado, governo do passado. Por que não apontou o dedo há quatro anos atrás para a gente tentar consertar? Por que na época do Anastasia não apontou o dedo, não gritou, não xingou? Agora vim para cá e apontar o dedo e falar que tem que fazer isso. Teve oito anos para fazer e não fez aí. Agora tem que fazer? Então antes de apontar o dedo traga a solução. Tem que trazer a solução. Urgentemente tem que trazer a solução. Então, eu vou debater. Sabe por quê? Porque independente de ser base, a gente tem que ser justo. Sabe? É três meses que atende o governo e essa apontação de dedo e aponta o dedo e aponta o dedo e não traz a solução. Cadê a solução? Traz a solução. Quer dizer, então vira a máscara e faz o dinheiro cair da árvore. Vamos fazer esse estado aqui arrecadar então cem bilhões, não sei quantos bilhões por mês para a gente poder precisar de fazer dentro desse estado aqui. Agora, toda hora que chega um aqui que tinha a oportunidade de apontar o dedo e mostrar o que estava errado e não apontou e agora vem tirar a onda aqui e vem jogar para a galera e fazer circo, eu sou um que vou questionar aqui. Sabe por quê? Porque teve a época para fazer isso. Olha o Pimentel. É réu de novo. Pimentel é réu, é réu, é réu. Olha aí. Aí, cadê? Vai atrás do Pimentel para trazer o dinheiro que vai saber lá, né? E não tem medo de processo não, viu gente? Tem medo de processo. Então esse pessoal que está aqui querendo solução, tem solução. Vai atrás da turma anterior e vai buscar o dinheiro que deve estar em colchão, que deve estar em cueca, que deve estar em um outro lugar. Agora vem aqui apontar o dedo e falar e falar e não trazer a solução. Não, mas eu estou, eu quero, eu quero dialogar com o governo, eu quero ajudar o governo. Quer ajudar o quê? Cadê a solução para ajudar? Cadê? Você não faz empréstimo nos bancos, tudo aí, joga dinheiro para o Estado, para o dinheiro aparecer, não aparece dinheiro. Ontem teve um, acho que teve um falando aqui, não tem nem base, não tem, não tem base, aqui só tem oposição, oposição de jeito, não precisa ser oposição não, oposição tem que ser inteligente, construtiva. Cadê a solução? Vim aqui apontar o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, não adianta nada não. É hora aqui de largar a vaidade, largar partido, sabe, esquecer passado, pensar no presente, pensar no futuro. Os 77 deputados tem que se unir juntamente com o governador, sentar todos com o governador, com o secretário, e ver o que pode ser feito. Vim aqui, tem quase três meses que a gente está aqui, falando, 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 e não resolve nada. Não resolve nada. a gente é pago para estar aqui terça, quarta e quinta, que a gente vem cá, fala, fala, fala e não resolve nada. Entendeu? Então, eu até chamo a atenção novamente, vou falar isso de novo, essa questão dos projetos, a gente protocola projetos aqui, não tem um parecer, não tem nada. Estava até conversando com a Celise, sobre essa questão de projetos, porque a minha função é essa, é legislar e fiscalizar. Eu tenho duas funções aqui, e representatividade, acho que é a terceira, representar. Aí a gente faz projetos aqui, e a gente fica sabendo, que às vezes, durante os quatro anos, nem o projeto pode ser aprovado, mas por quê? Se a função da gente é essa, eu fico com vergonha, eu acho que chegar daqui quatro anos, me perguntar o que eu propus, eu falo, uai, eu não propus nada, porque eu fiz um monte de projetos lá, e ficou, eu estou aqui para trabalhar, eu estou com sede de trabalhar, com vontade de trabalhar, eu acordo todo dia perguntando, o que eu posso oferecer para o Estado? E lembrando que deputado estadual, os projetos que pode fazer, não dá tanto impacto, igual na União não, mas o que a gente pode fazer, dentro da realidade que a gente vai fazendo, tentando mudar a vida das pessoas, eu estou em duas comissões, comissão de transporte, comissão de direito consumidor, então estou fazendo vários projetos dentro da comissão de direito consumidor, que é para quê? Valorizar o consumidor, a gente protocola o projeto, e fala do projeto, e tem quase três meses que a gente está aqui, a gente aprovou um projeto aqui, se não me engano, dois projetos aqui, primeiro foi aquele para o secretário vir, que eu acho que ficou pior, porque a gente quer falar com o secretário, eles não respondem, eu acho que na cabeça deles é assim, já que eu tenho que ir lá em quatro, quatro meses, às vezes daqui quatro meses, eu venho cá e falo para eles, aí o outro projeto que a gente fez também, foi a questão de Brumadinho da barragem, porque a política é o seguinte, tudo tem jeito da política, principalmente quando acontece uma desgraça, se acontecer uma desgraça, no outro dia aprova o projeto, vocês podem ter certeza, foi igual Brumadinho, Brumadinho já era para ter aprovado esse projeto há muito tempo, teve que acontecer a desgraça, a desgraça, e agora pegar e aprovar o projeto, e ficar subindo em palanque, para usar a desgraça dos outros, então é isso que a gente tem que mudar, coloca esse projeto, as comissões, CCJ, quer pedir que o Guilherme, que é do novo aqui, teve até um dia que ele brincou comigo aqui, eu falei de um projeto que eu fiz, esse não, esse eu sou contra, eu já vou dar para aparecer o contrário, então eu queria que ele subisse aqui, me desse a explicação, porque eu apareci o contrário, o que o projeto tem de errado, você foi inconstitucional, eu abaixo a cabeça aqui e fui embora, agora se for constitucional, tem obrigação pela democracia, trazer o projeto aqui, e aqui é sim ou não, aqui é só votar, se você é a favor, você vota a favorável, se você é contra, você vota ao contrário, e pronto, resolveu o problema, agora, para distrair um pouquinho, só para deixar essa reflexão aqui, vou chamar a atenção para vocês aqui, deputados, porque se vocês forem lá no seu gabinete, já vou falar o nome deles para você, que eu notei aqui, é cara de pau, porque eles falam que é só o político que é corrupto, que o político que é isso, que é aquilo, e deu uma sorte esses dois ontem, esses dois, Bonnie e Clyde, eu não ter filmado deles, mas eu guardei o nome deles, se for no gabinete do vocês, é um tal de Quindinho, e o outro é o Francisco, esse Francisco já teve a cara de pau de lá, esses dias no meu gabinete, essas almas penadas que rodam aqui, todo dia aqui pedindo emprego aqui, aí ele foi lá no meu gabinete, lá e falou assim que, eu não aguento, eu vou fazer a região do norte lá de BH para você, eu vou te apoiar na região tal, lá eu te dou tantos votos, seu amigo, eu já tenho meu gabinete, eu já não estou aguentando os que tem aqui, eu não vou contratar mais ninguém não, já está bom, ah não, mas de qualquer jeito eu vou voltar aqui, eu vou começar aqui, eu vou te apresentar o Quindinho, aí ontem pegou e levou o Quindinho, aí eles ficam falando com a gente aqui, com o tal da rachadinha, mas olha o nível da situação, porque eles acham que é só o político que é corrupto, não é só o político que é corrupto não, a corrupção vem da população também, aí teve a cara de pau de levar esse Quindinho, foi só o Quindinho aqui, nós trabalhamos juntos, nós dois trabalhamos juntos, nós vamos fazer a região do nordeste de BH, nordeste, norte do BH, não sei, nordeste de BH, lá nós vamos levar seu nome, ô gente, se eu quero levar meu nome através de obra, que através do meu trabalho eu vou levar meu nome, eu não preciso de gente levar meu nome não, aí ele pegou para mim e falou assim, Cleitinho, aqui ó, já que você não pode contratar os dois, você contrata um, mas vale os dois, aí você paga o Quindinho mais, o Quindinho pega e devolve para mim, foi assim, ô vagabundo, somo daqui, você dá uma sorte de não ter gravado, aí começou a gaguejar, não, 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 e pegou e foi embora, então eu quero mostrar para vocês aqui, viu deputado, se o Quindinho e o Francisco for no gabinete de vocês, é uns dois picareta, viu, é dois vagabundo, e aí isso que eu quero mostrar para a população, que não adianta só apontar o dedo para o político não, muitas das vezes que o político se corrompe, que não tem personalidade, não tem caráter, é muito pela população, tem um tal de pastor aqui também, que eu queria mostrar para esse pastor, que eu não sei de que igreja que ele é, que ele foi me pedir um, um dízimo, não sei o que ele arrumou comigo, deixa eu ver se eu acho aqui, aí para você que é dessa cidade, se você escutar a voz desse pastor, aí você fica esperto, que é corrupto, é vagabundo, teve um também que me chamou, enquanto eu vou achando, eu vou contando os casos para vocês, você vê que não é só o político que é corrupto não, e eu tenho que tacar o dedo aqui também, porque só o político que é ladrão que é corrupto, aí, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu vou achar, aqui eu achei, aí teve um dia, um cara pegou e me chamou, não é professor Cleitinho, olha que sopa, você já pode esperar, olha que começa a falar assim, eu estou gostando demais do seu trabalho, seu trabalho está legal demais, você pode esperar que sopa e vai morder, aí ela pegou e falou assim para mim assim, Cleitinho, deixa eu te falar, eu vou fazer um curso aqui em Belo Horizonte, o curso fica em R$ 1.500, você não consegue pagar esse curso para mim, não, a minha atribuição de deputado não é essa não, a minha atribuição de deputado, é fiscalizar, é legislate, é representar, nessa situação, eu vou estar fazendo corrupção, aí ela virou para mim e falou, seu Cleitinho, olha que na época da campanha, você deu de bonzinho, você fez isso, fez aquilo, agora você está ganhando R$ 18 mil, ganhando bem, deputado ganha bem, isso é um absurdo valor, é um absurdo valor que o deputado ganha, eu virei para o pessoal, mas espera aí, você coça demais, você está gozando com o pau dos outros, quer dizer que R$ 18 mil é muito para você, é muito, mas você pode usufruir dos R$ 18 mil, quer dizer, R$ 18 mil para ele, para deputado é caro, mas você pode usar o dinheiro do deputado, você vê a cara de pau do povo, vocês estão entendendo? aí teve esse dia para trás, com uma moça, pegou e me ligou, mas essa para mim, fala melhor, é para o senhor Cleitinho, deixa eu te perguntar, você está ganhando bem agora cara, nós apoiamos você aqui, e eu vou casar, você não me ajuda com o casamento civil não, eu falei assim, deixa eu te falar Helena, se você não está tendo condição, de pagar o casamento civil, você vai casar, você não vai dar conta, de manter o casamento depois não, então a gente diz que a gente tem que mudar na política, sabe por quê? porque não adianta só falar, que o político é corrupto, não gente, isso que eu recebo é todo dia, toda hora, vocês estão entendendo? então muitas das vezes, que um político se corrompe, vai roubar, foi porque o eleitor corrompeu ele, e muitas das vezes, esse político também, paga essas situações para eles, e esse político que pega e paga, e que faz essas graças para eles, o que acontece com esse político? ele vai ficar quatro anos aqui, sem fazer nada, porque sabe que no final, a hora que ele compra essa pessoa, ele já comprou ela, não precisa fazer mais nada para ela, ele já comprou ela com dinheiro, mas eu tenho que mostrar ao pastor, o pastor, ele me fez raiva esse pastor, que ele não fez eu nem dormir direito, você viu gente, é uma ofertinha, é que é uma ofertinha, só de cem reais o pastor, ô pastor, eu não sei da cidade que você é, mas eu ainda vou pegar esse vídeo, meu equipe, vou colocar na internet, e se o povo dessa cidade, reconhecer a voz desse pastor, ô Marcelo, pastor do capeta, você fica esperto, se ele faz isso com o deputado, imagina o que faz com os fiéis, imagina o que faz com você, a lavar cerebral, o que faz com você, você teve a cara de pau, de nem me conhecer, e pedir uma ofertinha de cem reais, imagina com você, o que faz com você, então o que eu quero chamar a atenção aqui, essa reflexão para a gente fazer na política, que não é só a culpa do político não, o país se corrompeu, está corrupto, está isso, o sistema é desse jeito, não é só por causa do político não, é por causa das situações que começam, que o político pega e se corrompe, sabe, então isso aqui, eu estou mostrando para vocês, que eu fico aqui a tarde inteira mostrando, toda hora é isso aqui, o dia inteiro, é o tal do apoio, o político, gente, apoia, me apoia para isso aqui, mas me apoia, vou apoiar, moda em cima de mim aqui, que eu vou te apoiar, porque não tem de onde tirar, o único jeito que tem para tirar é do salário, teve um dia que eu fiz uma soma, em um dia só, se eu tivesse ajudado todo mundo que me pediu, tinha de dar 13 mil reais, 13 mil e 500 reais, em um dia, se eu tivesse ajudado todo mundo, então é isso que eu quero chamar a atenção, então não adianta só apontar o dedo para o político, o político é ladrão, que ele é desonesto, não, que muitas das vezes, tem muito eleitor corrupto, desonesto, e é isso que a gente precisa mudar, não é só cobrar os direitos, não, é fazer o dever também, só assim que a gente vai conseguir mudar a política, e se o que acontece comigo aqui, acontece em todo o Brasil, é com vereador, é com deputado federal, com estadual, e é isso que precisa mudar, e eu não vim aqui só falar o que o povo quer ouvir não, eu vim aqui também para apontar o que está errado, e essa é a minha função, e se eu ficar só quatro anos, não tem problema não, eu tenho varejão vendo tomate, vendo banana, faço promoção de banana, e volto varejão de cabeça erguida, estou aqui de passagem, muito obrigado seu presidente. Próximo inscrito, com a palavra deputado delegado Alegrilo. Boa tarde a todos, senhor presidente, estou gostando de ver você aí na presidência, viu, tem dado oportunidade a todo mundo, eu ouvi atentamente, deputado Cleitinho, vossa excelência precisa informar, vossa excelência precisa conversar com o governador, porque os deputados querem ajudar, sim, mas ele não aceita, ele não aceita a opinião dos deputados, isso tem entristecido muitos deputados aqui, que querem colaborar com o governo, viu, Cleitinho? Você ouviu o que eu disse? Então, preste atenção, vossa excelência disse aqui, que os deputados ficam cobrando, todo mundo, todo mundo quer ajudar o governo, aqui não quer, precisa informar para ele, que nós estamos aqui, e queremos ajudá-lo, mas, por exemplo, essa questão da escola de tempo integral, que eu subi aqui para falar isso, isso para mim é o maior absurdo, que o governo pode fazer, na contramão da evolução, da educação, a questão, olha, eu costumo dizer sempre isso, cada aluno que você tira do tempo integral, é um risco de você encontrar ele lá na frente, no combate à criminalidade, os pais, eu disse ontem, os pais têm que trabalhar, o orçamento familiar cresceu, não dá mais só para o pai, nem só para a mãe, ambos vão trabalhar, aí fica os filhos, a escola de tempo integral, ajuda nisso, segura esses meninos, colocam eles nos seus afazeres, ao invés deles ficarem nas ruas, sendo dominado, e eu costumo, quando você não adota o seu filho, o traficante faz isso, quando você não toma conta do seu filho, quando você não tem a oportunidade da escola fazer isso, então, eu recebi inúmeros telefonemas de Uberaba, coronel Henrique, e vossa excelência, que é um expert nesse assunto, professor, entende dessa situação, está aí numa batalha incansável, pela questão das escolas cívico-militares, que eu sou inteiramente a favor, a disciplina precisa acontecer e começar nas escolas, lá no primeiro ano, e é isso que a escola cívico-militar tem colocado, no Brasil, 17, das 20 escolas primeiras, 17 são militares, 14 são de Goiás, isso é uma clara evidência da importância dessa forma de educação, e a escola de tempo integral, eu estou recebendo inúmeros telefones de diretores, de professores, de Uberaba, Cristiano, que na verdade, isso é importantíssimo, o governo tem que repensar essa questão, a secretária de educação, que é do Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, precisa repensar essa questão, e viabilizar a continuidade das escolas de tempo integral, mesmo que ele não consiga, que ele não queira voltar, mas pelo menos cada cidade, todos os bairros, tem que ter uma escola de tempo integral, para ele nos ajudar a combater a violência, a criminalidade, ao médio e longo prazo, porque só isso, a educação, a médio e longo prazo, é que vai salvar esse país, e os governos precisam entender, que educação não é custo, é investimento, às vezes as pessoas falam assim, você está muito com a cabeça do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores fala isso, não, eu estou defendendo a minha posição, eu hoje vi aqui uma matéria, no tempo, que o governador do Rio, que eu considero o melhor desses novatos, até porque ele quer matar bandido, e eu sou favorável que os bandidos recebam o que eles têm dado à população, lá no Rio de Janeiro, ele quer que o cara que está com o fuzil na mão, seja alvejado, olha, ninguém vai andar com o fuzil na mão, se não for bandido, a não ser que seja policial, eles não são policiais, eles estão oferecendo risco, quem oferece risco a terceiros, precisa ser realmente abatido, como o governo falou, sou inteiramente favorável ao governador do Rio, mas eu não posso compactuar com essa questão, por quê? Porque se nós ficarmos apoiando o fim da escola em tempo integral, vigílio, nós vamos ter esses meninos lá na frente, não vamos ter como falar, por que eles viraram bandidos? Porque não tiveram uma escola, não tiveram orientação, não tiveram a mão dos governantes, os auxiliando, e isso, por isso eu defendo a escola cívico-militar, que tem sido tão defendida pelo brilhante deputado coronel Henrique. Então, o coronel Henrique se posicionou primeiramente? Sr. Presidente, muito obrigado, meu prezado amigo deputado Eli Grilo, realmente, as palavras que o senhor pronunciou a respeito de ser investimento, é realmente o papel nosso, como representante do povo de Minas Gerais, fazer valer a voz do povo nessa Assembleia. É um discurso muito fácil para o político, dizer que vai priorizar a educação. E quando se depara, especialmente nessa temática que o senhor citou, da escola em tempo integral, muito me surpreendeu esse corte também em Minas Gerais. Por quê? Porque no momento que fomos discutir o problema da FAPEMIG, com relação a investimentos no ensino superior, a explicação do governo, é que a prioridade seria a educação básica. Aí me surpreende também que os cortes acontecendo, na educação básica, com uma justificativa, senhor presidente, que muito me chamou atenção. Disseram que essas escolas em tempo integral não estavam refletindo positivamente nos resultados do IDEB. E aí eu me reporto a essa observação que o senhor fez a respeito das escolas cívico-militares. Se é para avaliar o IDEB, se é para considerar aquelas escolas que estão no topo do IDEB. O IDEB foi uma régua criada pelo governo para estabelecer o ranking das nossas escolas. Por que não, então, utilizar o IDEB e aplicar, trazer para Minas Gerais o modelo da escola cívico-militar, que são as escolas que estão no topo do IDEB. Aproveito essa oportunidade também, prezado deputado Alegriolo, para esclarecer que a escola cívico-militar é somente mais uma opção no cardápio da nossa educação. Não existe o interesse de transformar todas as nossas escolas em escolas cívico-militares, mesmo porque nós não teríamos militares para tudo isso. E a ideia é justamente buscar um modelo de sucesso, criar um novo modelo de alto nível e trazer tudo de bom que reflete nos índices do IDEB para toda a educação, buscando nesse modelo de alto nível oportunidades de melhoria, boas práticas na educação que possam ser replicadas para todas as escolas do Estado, utilizando um modelo de sucesso registrado pelo próprio IDEB. Registro aqui a solidariedade, as palavras de V. Exª, com relação às escolas em tempo integral, que não deveriam, de forma nenhuma, ser tratadas e relegadas a segundo plano no nosso Estado. Muito obrigado. Ô, nobre deputado, eu até citei o governador do Rio de Janeiro, porque ele é contrário à recuperação fiscal. Ele acha que a recuperação fiscal que aconteceu no Rio de Janeiro não trouxe nenhum benefício ao Rio de Janeiro. Eu gostaria de... O deputado Cleitinho disse aqui muito bem que a gente vem cá, fala, fala, mas não aponta solução. Nós estamos apontando uma solução para o governo de não acabar com as escolas em tempo integral. Vamos ver qual é a posição do governo, porque eu já disse, a secretária de Educação de Minas Gerais veio do Rio de Janeiro, né? E ela fala que passou no concurso, parece que alguém esteve com ela, eu estive com ela, ela não me falou isso não, porque eu vou falar, olha, se passou no concurso, saiu de lá, a senhora é tão boa desse jeito e não tinha condição de trabalhar lá, me desculpe, o salário daqui não seria o suficiente para a senhora vir embora. Mas o pior, eu até acho ela, fui lá, inteligente, mas quando vem uma história dessa de acabar com o tempo integral, realmente vem como um balde de água fria naquilo que nós caminhamos, que é para melhorar a educação. E é isso que nós estamos aqui. Eu tenho certeza de que o Partido dos Trabalhadores, que é representado aqui por inúmeros, Partido de Esquerda, quando vê o resultado das escolas cívico-militares, como em Goiás, nós temos 17 as primeiras, 17 escolas do Brasil em primeiro lugar, 17, as primeiras 20, 17 são militares. Olha, nós não estamos querendo transformar os nossos adolescentes, as crianças em militares, não. Nós estamos querendo dar disciplina a esses meninos para que eles se transformem em cultos, em pessoas, em personalidades importantes, porque esse país aqui vai ser governado por eles. Nós vamos ter que sobreviver há alguns anos governado pela juventude de hoje. Então é por isso a minha preocupação, a educação tem que ser melhorada. Do jeito que estava aí, que foi implantada, me desculpe mais uma vez, pelo Partido dos Trabalhadores, até pelo nosso finado, Fernando Henrique, eu digo finado porque é o cara mais de esquerda que já teve nesse país. Fingiu que era de direita para ganhar as eleições, mas implantou muitas coisas erradas, principalmente com relação à educação. Então eu passo a palavra para o deputado Vigílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Elegrino. E fico muito à vontade para esse aparte, em apoio às análises feitas por Quase e Excelência, até porque há pouco falei aqui sobre a reestruturação fiscal. Inclusive, me referindo ao governador do Rio de Janeiro, ele fez uma crítica aos dispositivos da legislação federal, da lei complementar 159 de 2017, que impôs ao Rio de Janeiro a privatização da CEDAR e alguns querem interpretar que isso seria o ponto de partida para a privatização aqui da Copasa e da CEMIG, o que seria um grande equívoco foi aquilo que disse. Agora, o ajuste fiscal, ele é feito, queira pessoas ou não, por exemplo, cortando o que está na frente. Isso é um erro. O ajuste ou a reestruturação fiscal tem que ser calculada. Se o governo pensa que deve focar no essencial saúde, educação e segurança, não pode nunca começar cortando aquilo que é essencial, que é educação, e dentro da educação, o seu patamar mais elevado, que é a educação em tempo integral. Então, nesse sentido, quer dizer que o ajuste calculado, inteligente, que leva, inclusive, a recuperação através do crescimento, do aporte de investimentos, aonde pode render. Citei o caso aqui da geração de energia solar nos reservatórios da CEMIG, em vez de aliená-los, utilizá-los de uma maneira inteligente e lucrativa. São ajustes necessários, e eu fico muito à vontade para aprovar, apoiar inteiramente o discurso de V. Exª. Inclusive, nas referências que fez as posições do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que, entre os grandes acertos que teve, evidentemente tem muitos na área de educação, e em nome disso, o agradeço. Mas eu agradeço, sobretudo, com a sua clarividência do seu pronunciamento, nesse momento, a respeito da atualidade de Minas Gerais. Entendido. Bom, eu estava olhando essa questão da recuperação fiscal. Se ela não deu certo no Rio, provavelmente não vai dar certo em Minas Gerais. Essa recuperação fiscal precisa ser analisada no contexto geral. O que ela traz de benefício à sociedade mineira? O que ela traz de benefício ao povo mineiro? Eu sou inteiramente, já disse isso aqui mais de uma vez, a questão da Previdência. Vai ter que ter modificação, não dá para continuar a Previdência do jeito que está, porque senão daqui uns tempos nós não teremos ninguém mais recebendo aposentadoria. Então, eu sou parceiro de pessoas da esquerda que trabalham a questão da educação, mas uma educação, deputado, um pouco diferente da que nós vivemos até hoje. Nós viemos aí com a metodologia de ensino que não deu certo, não deu certo. O governo da esquerda investiu três vezes mais na educação do que investiu, investiram os primeiros governos. E a educação só piorou, só piorou. Hoje nós não temos, eu disse ontem, escolas públicas do passado aprovavam inúmeros os melhores vestibulares do país. Hoje o aluno da escola pública, ele sai do quarto ano primário, quase nem sabe ler e escrever. E a culpa não é, e não é dos professores. Os professores são excelentes pessoas, tentam ajudar, mas a disciplina desses alunos e até pelo local que eles vivem, não chega nas escolas, chega apenas a indisciplina. Ah, aluno tem direito de questionar, de contestar, e eles passaram, ao invés de questionar, enfrentar os professores. Então, a gente fica muito preocupado nessa questão da escola em tempo integral. Acho que os deputados, nós temos que nos unirmos e buscar um resultado, uma resposta do governo que seja positiva e favorável aos nossos municípios mineiros. Eu estou falando aqui porque eu recebi hoje um telefonema da diretora da escola Leandro de Vito, onde eu tirei o quarto ano primário, em Uberaba, que está acabando o tempo integral. Ela é numa região que tem uma classe menos favorecida, pessoas fantásticas, trabalhadoras, mas não tem o poder aquisitivo que tem em outras localidades. Eu estou falando em Uberaba e tem várias escolas lá. Por isso eu disse, coronel Henrique, pelo menos uma em cada região tinha que ser mantida para colocar essas crianças para estudar em uma escola de tempo integral. Eu devolvo a palavra, senhor presidente, agradeço o tempo a mim concedido e agradeço a parte do coronel Henrique e do Vigílio Guimarães. Obrigado, deputado. Passo a palavra agora para o deputado coronel Henrique. Obrigado. Obrigado. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o motivo principal que me traz nessa tribuna nesse momento é anunciar que o Exército Brasileiro na 4ª Região Militar tem um novo comandante. Assumiu o comando da 4ª Região Militar, a região das Minas do Ouro, o general de divisão Pouzim. O general Pouzim veio de Brasília do Comando de Operações Terrestres para assumir a nossa 4ª Região Militar. Região Militar essa tradicional, região militar responsável pelo comando de todas as unidades do Exército situadas no nosso território de Minas Gerais. Dentre essas unidades, destaco unidades importantes e unidades históricas que participaram da Segunda Guerra Mundial, como o nosso 11 Batalhão de Infantaria em São João do Rei, o nosso 10º Batalhão de Infantaria em Juiz de Fora, nossos Batalhões em Uberlândia, nossas unidades em Sete Lagoas, nossas unidades em Montes Claros, em Itajubá, a nossa tradicional Escola de Sargento das Armas em Três Corações, uns 100 números de militares são subordinados hoje ao nosso comandante General Pouzim. Como o primeiro coronel do Exército na história da Assembleia Legislativa, deputado estadual em Minas Gerais, deixo aqui ao General Pouzim todo o meu apoio, todo o meu apreço e que o Exército Brasileiro conte com um representante que pela primeira vez permite que as Forças Armadas tenham uma voz ativa aqui na Assembleia Legislativa. Sucesso nessa nobre missão de comandar as nossas Minas do Ouro, as Minas Gerais. O segundo momento, senhor presidente, eu gostaria de reafirmar as palavras do deputado Elie Grillo com relação aos investimentos em educação. Eu tenho dito, prezado deputado Virgílio Guimarães, que a educação não é a melhor solução. A educação é a única solução. Temos que priorizar sempre o investimento real na nossa juventude, que serão, como o nosso prezado deputado nos disse, os nossos governantes do futuro. Se não investirmos na nossa juventude, se não investirmos na formação intelectual e na formação moral dos nossos jovens, a nossa nação caminha para o fracasso. A educação, sem dúvida nenhuma, será sempre o ponto basilar para a evolução de uma nação. E trago aqui os dados, importantes dados, através do PISA, que avalia o ensino internacionalmente, que me chamou muita atenção no último relatório, que dados relativos, tanto aos Estados Unidos da América como à Coreia do Sul, indicaram como principal vetor de qualidade no ensino a disciplina. Isso não foi colocado dentro de escolas militares, foi colocado através de um questionário feito entre os alunos e entre os professores. E dentro dos valores que refletiram os melhores índices educacionais, aquelas escolas em que a disciplina era considerada uma prioridade e um pilar, foram aquelas que internacionalmente apresentaram os seus melhores resultados. Através da disciplina dos nossos jovens, nós estaremos beneficiando, especialmente, prezada a deputada Leninha, os nossos professores. Os nossos professores, hoje, estão carentes de respeito em sala de aula, estão carentes de valorização pelos nossos governantes. Eu digo que, às vezes, o aumento de salário, às vezes, tem um custo, mas o respeito e a disciplina em sala de aula não tem custo nenhum. A educação com os nossos professores, a disciplina dos nossos alunos, não envolve custo nenhum. É somente a valorização de pilares básicos da nossa sociedade com relação à educação e com relação à cidadania. Portanto, reitero a minha bandeira que será sempre a defesa de uma educação de qualidade, para que possamos transferir boas práticas da educação para todas as escolas do nosso Estado. A nossa Constituição define a nossa educação com pluralidade. E, assim, devemos oferecer oportunidades oportunidades para que todos os pais, todos os jovens tenham oportunidade de estudar naquelas escolas que eles assim desejarem. Portanto, nesse novo cardápio da educação que o governo federal oferece a partir das escolas cívico-militares, não podemos privar a nossa sociedade dessa oportunidade. Eu venho aqui fazer um testemunho como pai. Eu tenho um filho, aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. O meu sonho na política é poder permitir que cada pai desse Estado tenha a oportunidade que eu tive de oferecer uma vaga em um colégio cívico-militar para o seu filho. Esse pai que deseja isso terá em mim um representante e um guerreiro fiel nessa minha tarefa. Entrei para a vida pública, aceitei esse desafio para oferecer a cada família as oportunidades que a minha família teve em ter a felicidade de ter um filho sendo educado e formado em um colégio militar. Portanto, repito aqui que a educação não é a melhor solução. A educação é a única solução para que consigamos evoluir efetivamente como nação. Outro tema que me é muito caro também como presidente da Comissão da Agropecuária e da Agroindústria é a produção no nosso Estado. tive a oportunidade e agradeço aqui a Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do nosso Estado a senhora Ana Valentini que me convidou ontem para estar na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para receber em primeira mão um projeto que através de um ofício eu solicitei à Secretaria de Agricultura através da nossa Comissão de Agropecuária e Agroindústria que fosse viabilizado dentro daquela Secretaria. Esse projeto ganhou o nome de Flores para Brumadinho. Brumadinho precisa de uma nova opção na sua agropecuária. Aquela região devastada pela tragédia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão teve um sem número mais de 140 produtores que tiveram toda a sua produção comprometida. E nessa minha tarefa junto à Secretaria de Agricultura é de buscar a agricultura familiar daqueles produtores. E eu vejo aqui apresado deputado Leninha uma defensora da agricultura familiar que militou fortemente com isso e milita no nosso querido Norte de Minas uma defensora da agricultura familiar e certamente deputado Leninha tenha em mim um representante não só do agronegócio da ponta da produção do nosso Estado mas da agricultura familiar que será sempre uma viabilidade de renda e de dignidade para o nosso homem do campo e Brumadinho sofre muito com tudo isso e através do projeto Flores para Brumadinho que está sendo desenvolvido pela nossa Epamig em parceria com a Emater e em parceria com universidades nós vamos possibilitar esse revigorar do agronegócio em Brumadinho da agricultura em Brumadinho através do fomento a nossa floricultura que é tratada de forma muito profissional por especialistas no assunto e fico muito feliz de trazer a esse plenário essa notícia de que o Estado através da Secretaria de Agricultura e aí deputado Eli Grilo eu tenho dito que a Secretaria de Agricultura ouviu a voz dessa Assembleia porque ela ouviu o meu apelo para que isso fosse levado adiante através de uma nova oportunidade para os nossos agricultores familiares de Brumadinho e tenho certeza que a deputada Leninha tratará desse assunto tenha parte vossa excelência Obrigada deputado caros colegas é uma alegria também tê-lo como presidente da comissão eu sei que tem feito um belíssimo trabalho lá chamando a audiência pública debate porque é isso que nós acreditamos um Estado que também não marginalize um setor que é tão importante para a segurança alimentar e acima de tudo que crie condições efetivas fomento assistência técnica que investimento para esse setor que é tão importante hoje nós realizamos a primeira reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural CEDRAF que foi um conselho fundamental e continua sendo não só para fazer o controle social das políticas públicas para a agricultura familiar mas acima de tudo para formular é uma representação bastante significativa do Estado das grandes articulações nesse conselho tem a articulação mineira da agroecologia a articulação do semiárido mineiro tem a USENG mas também tem a UNICAPS que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar os movimentos como o MPA a Via Campesina o Movimento de Mulheres do Campo e tem a representação do governo então esse conselho reuniu pela primeira vez neste governo e a secretária também esteve presente e é um bom sinal porque é nesse espaço que a gente faz o debate sobre qual é o modelo de agricultura familiar agroecológica de produção orgânica sabemos que a gente trava esse debate também numa política de redução de agrotóxico entendendo que é fundamental que a gente produza alimento saudável alimento sustentável que vá para a mesa das pessoas com mais qualidade e acima de tudo garantindo essa segurança alimentar que é tão importante então é só para destacar que esse projeto de Brumadinho eu acho uma excelente iniciativa a gente já falou aqui nessa casa que não adiantava nós ficarmos sensibilizados lamentando o ocorrido mas o que nós podemos fazer com as populações com as comunidades que sofreram violentamente com o crime da Vale lá em Brumadinho então de parabéns essa iniciativa eu vi em algum lugar mesmo o pessoal pedindo para levar sementes sementes de girassóis sementes diversas aí para compor esse projeto que é tão importante acho que é fundamental que a gente continue com isso não perder de vista não esquecer o que aconteceu não abandonar as pessoas e de fato lá precisa repensar a reestruturação da produção agrícola e a familiar com muitas famílias que tinham muitas hortas e que de fato abasteciam o mercado local e o entorno então a horticultura pequenos animais a criação de pequenos animais então acho que é fundamental que na comissão e na própria secretaria a gente tenha planos para reestruturar a vida das famílias no campo da produção da agricultura familiar e que a gente possa ter fomentos e de fato investimentos específicos nessa região para a gente continuar a fortalecer esse modelo baseado também na produção de alimentos a partir da agricultura familiar muito obrigada pela parte muito obrigado deputada Leninha aproveito antes de encerrar para convidar a todos especialmente a deputada Leninha para que na próxima terça-feira nós iremos realizar uma audiência pública na comissão da agropecuária e da agroindústria justamente para tratar desse tema das possibilidades para o pessoal de Brumadinho relacionados com a agroindústria com agronegócio com a agropecuária porque no fundo no fundo todo pequeno produtor quer ser um grande produtor e nós temos que lidar não só com a sustentabilidade e a sobrevivência desses produtores mas também possibilitar que um dia ele sonhe em ser um grande produtor o Estado tem que estar preparado para isso através de assistência técnica e valorizando os nossos órgãos de extensão especificamente a nossa gloriosa Emater que tanto trabalha para o nosso produtor de Minas Gerais pois não deputada desculpa deputada além da Emater que é fundamental essa empresa que acompanha a Epamig que é uma empresa de pesquisa a gente inclusive fica sempre pautando a Epamig para fazer investimento pesquisa e desenvolvimento também para a agricultura familiar já que a gente sabe que a grande agricultura sempre teve muito aporte da Embrapa da própria Epamig então recentemente a gente está tendo essa oportunidade de discutir quais são as pesquisas e as tecnologias as inovações tecnológicas que a gente quer que a Epamig também desenvolva mas eu só queria aproveitar aqui as pessoas que nos acompanham que amanhã haverá uma audiência pública sobre a reforma da previdência na vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui na Assembleia às nove da manhã então todo mundo está convidado nós estamos discutindo porque há dois elementos na reforma que tem preocupado a sociedade brasileira que é a história do LOAS e o BPC e a questão dos rurais que são assegurados especiais e que a reforma vem incidir diretamente na vida de cada um e cada uma então por isso amanhã todo mundo convidado para participar dessa audiência muito obrigada mais uma vez pela concessão da palavra pois não então reforço esse projeto Flores para Brumadinho através de uma parceria muito firme da Epamig inclusive existe a previsão caso consolidado e aprovado esse projeto de que uma estação experimental de floricultura da nossa Epamig seja instalada em Brumadinho nessa reunião tiveram presentes a Secretaria de Agricultura do município de Brumadinho também o presidente da Associação de Moradores lá do Córrego do Feijão além do técnico responsável pela assistência técnica lá naquela área acredito que através do planejamento e através do entendimento do executivo e ouvindo especialmente a nossa comissão da agropecuária e da agroindústria dessa casa conseguiremos contribuir para a evolução do nosso estado especialmente com relação ao agronegócio que realmente através do agro que Minas Gerais conseguirá sair dessa crise não há dúvida nenhuma que a sociedade mineira precisa respeitar o nosso produtor rural a sociedade mineira precisa saber que 50% do nosso PIB do PIB nacional está relacionado a mais de 50% com o nosso agronegócio muito obrigado senhor presidente pelo uso da palavra esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência tende visto o desarquivamento do projeto de lei número 2428 de 2011 do deputado Luiz Henrique determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 592 de 2019 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si a presidência no uso de suas atribuições reforma a decisão da presidência proferida em 4 de abril de 2019 e determina a anexação do projeto de lei 5.494 de 2018 do deputado Léo Portela ao projeto de lei 873 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues por guardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 674 de 2019 da comissão de segurança pública 752 a 755 759 a 761 de 2019 da comissão de saúde 758 e 760 de 2019 da comissão de agropecuária 762 de 2019 da comissão de cultura 764 de 2019 da comissão de minas e energia 765 767 a 769 777 a 779 de 2019 da comissão de transporte da comissão de defesa do consumidor e 772 e 773 também de 2019 da comissão de educação publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões do trabalho e de direitos humanos reuniões ordinárias de 10 do 4 de 2019 ciente publicse requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 362 de 2019 do deputado Douglas Mello solicitando a retirada de tramitação de projeto de lei número 3.471 de 2016 que se encontra cumprindo o prazo para recurso após receber parecer de inconstitucionalidade a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o agirar de terça-feira dia 16 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicado levanta-se a reunião e aí Obrigado.